Hoje pela manhã teve um acidente na PR-445 na região sul e olha, por muito pouco não terminou em tragédia. Quando a equipe do SEAT chegou no local, uma das vítimas ainda estava caída ao solo. Rodrigo Carbonar quebrou uma das pernas, embora consciente, o ferimento foi considerado grave. Já o outro ocupante da moto, Sérgio Oliveira, machucou o braço, mas sem gravidade. O acidente aconteceu aqui na PR-445 na entrada do patrimônio Selva, na zona sul de Londrina. Os dois motociclistas estavam atravessando a rodovia quando foram atingidos pelo caminhão. Pelo local da ocorrência, os jovens escaparam com vida por um verdadeiro milagre. A baixa velocidade do caminhão evitou uma tragédia. A colisão foi a poucos metros da sede da Polícia Rodoviária Estadual. O piloto da moto confessou aos policiais rodoviários que atravessou a pista de forma inadvertida, causando um acidente. Rodrigo foi levado ao hospital evangélico e Sérgio recusou o encaminhamento ao hospital. Não. Menos mal, né, pessoal? Olha, só não aconteceu algo mais grave, porque, repito, foi a pouquíssimos metros da sede da Polícia Rodoviária. Então, o caminhão estava em baixíssima velocidade. Porque se está em um outro trecho que o pessoal desenvolve 80, 90, 100 por hora, meu pai do céu, hein!